Can I be your super hero? Super hero? Música Música Bom dia pessoal, mais um vídeo aí do Fabinho da Hornet Ixi, vai parar todo mundo Vai parar todo mundo Sabia Vamos deixar filmando aí pra vocês verem Ah, tá pra colar algum bagulho Nome da pousada? Pode ir pra pousada O que que é isso aí? É um adesivo, você coloca no capacete É uma moto Ah, tá Pera aí, deixa eu perguntar Deixa eu perguntar se eu conhece uma pousada aqui Deixa eu ver o nome É... Capacete ou na moto? Ah, capacete ou na moto Vão pra mim? É, pode ser Não deixa de ser Ah, polícia Olha quanta gente Já começou a sair assim pro meio da rua Você já pode preparar pra parar Que... Que vai... Que vai... Parar você Bom dia Tudo bom? Que mentireza A vida está certo Olha E aí Já pegou muita coisa legal com essa câmera? Olha, cara Só um monte e eu mesmo caindo Ah, é? Não deu muita sorte Mas é... A gente fica mais esperto por causa de assalto, né? Dá uma inibida Principalmente pra você ver se não Que a gente tem que... Minha cara é do computador, né? Oi? Não... Essa aqui custa... Eu paguei 10 vezes na Casa Bahia Custa 600 reais 10,59,90 Já paga o computador? Já, eu só colhei ele aqui, ó Nossa, legal, hein? Ah, vale a pena, cara Porque ele sabe mais caras coisas E até tipo assim Igual a gente anda com bastante gente Se alguém vai roubar o amigo Alguma coisa assim Então você tá sempre fumando Tem que cata na mão É isso aí Valeu Bom dia Com licença aqui, viu? Bom dia Certo Celular e carteira aí Certo Se identifique, por gentileza E se eu acarar o carro do chuveiro Deixa eu pegar aqui Aqui, ó É, rapaziada O cara tá no certinho, véi Não tem estresse nenhum Falou também O Edu do Grau ali Ficar a viseira pra sair, né? Tá ligado, né? Bora, menino Deixa eu sair Tem que passar devagar Que aqui é bleating Ai meu Deus do céu Só um minuto Eu vou parar aqui Vou encostar pra não tombar de lado E aí É isso aí, papo um pirulito. É isso aí, papo. É, seu maior enquadro assim na rede. É isso aí, papo. É isso aí. 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 É isso aí, meu garoto. Cara, eu tenho alatempo, cara. Olha a posição daquela placa ali, ó. Olha ali, ó. Aqui é uma posição correta de placa. E não bandejão assim, que nem tá tua. Isso aqui é pra ver da lua, cara. Quem tá lá na lua vai ler. É, eu nem sou da cidade, cara. A lei é nacional, tá? Sim, sim. A lei é federal, vale em todo o território nacional. Uhum. Tem um documento de 2020, Brandon. Oi? Tem esse documento de 2020. Obrigado, amigo. Como é que teu nome? Carlos. Carlos. Tem duas opções. Ou tu ajeita a placa certinho como tá essa daqui, vai levar a multa. E ajeita a placa certinho e tu sai com a moto daqui. Ou tu leva a multa, a moto vai pro pato e tu vai ajeitá lá no pato. Mas por que que tem problema assim? Porque comprou ela assim, meu? Comprou ela assim? Eu posso. Aí quem vem de trás não vê a tua placa. Quem vai bater uma foto de um radar, alguma coisa, não vê a tua placa. Tu não pode usar ela assim porque a lei determina que ela não pode ser assim. Ela tem que ser exatamente como tá escrito. Certo? A escolha é tua. Não é minha palavra. É a lei. Eu só estou te repassando o que a lei diz. Ok? Estou te repassando o que a lei diz. A placa tem que ser completamente visível. Certo? E isso aqui não pode ser escamoteável como ele tá aqui. Ok? Tem as duas opções. Eu te deixo a opção de escolha. Ou regularizar aqui ou regularizar no pato. Ou tu regulariza ela aqui no local ou ela vai para o pato e tu regulariza ela no pato. Tá, mas como é que eu vou regularizar? Não tem como regularizar? Não, não. Eu vou regularizar mais a hora aqui. Tem um minuto por aqui é melhor. Tem até o tempo do bicho chegar preso. Pede o bicho ali. Tá, mas como é que eu vou fazer o que aqui? Ele não compete a mim resolver esse problema, tá? Compete a mim fazer a plica lei. Pega a 8.3. Manda um bicho para mim. Manda um bicho para mim. Gustavo Zimmerman com Guilherme Chape. Vem no semáforo. É moto. O que eu vou fazer, cara? Ela veio assim como ela assim. Tranquilo. Sem problema. Pede. Pode puxar na moto ou ela está assim? Devo. Não apenas posso. Eu devo. Placa ilegível. Placa sem visibilidade. Placa sem visibilidade. Placa sem visibilidade. Paraná, Autônia... Se tu queres questionar se eu estou certo ou se eu estou errado, tu pode... Não, eu não estou falando, mas tipo... Estou dizendo que ela está irregular. Aquela posição de placa é a correta exigida pelo código de trânsito. A tua está fora da queda. Aí o senhor manda mais um minuto para o que eu vou fazer. Não, eu não mando. Eu estou te dando a opção de consertar aqui. Eu estou escolhendo a opção de tentar consertar aqui. Ok? Eu não estou vendo você fazer nada para tentar consertar. Eu não estou vendo você fazer nada para tentar consertar. Não, espera que a Aline tu não vai nem buscar ela. Não. Ou é consertada aqui ou ela vai para o pátio. Eu vou fazer o que? Ou ela é regularizada aqui ou ela vai para o pátio. Ela só sai daqui regular ou no guincho para o pátio. O Guilherme está aqui, né? O que é? E por que tu pegou a chave da minha moto? Acho que eu vou fugir. Não, é questão de procedimento padrão. Segurança para todo mundo. Não, mas a chave pode dar para mim. Não, a chave vai ficar comigo. Não, eu vou montar com a chave para a casa. Não, eu vou montar com a chave para a casa. Tudo bem. Se a moto for para o pátio, se você quiser levar a chave, você pode levar a chave. Na hora que ela estiver no guincho, eu te entrego a chave para você ir para a casa. De mim, ótimo. Eu já parei mais de cima. Está bom ali, cara? Eu estou te falando. Se você acha que eu vou fazer alguma coisa regular, tem a maneira de me processar depois. Eu vou processar o chão para quê? Eu queria que já tinha tudo bem. Eu não estou entendendo isso aqui, cara. Eu ando com essa moto tem mais de anos já, cara. Nunca deu nada. Os outros que te abordaram não aplicaram a lei, eu estou aplicando. Meu, da hora, cara. Da hora. Bem isso mesmo. Parabéns. Obrigado. Vai ser até fechado quando a gente chegar lá no céu para dar um lado um pouco. Porque isso aqui, ó. Os caras vêm aqui, ó. Se você é tão religioso assim... Ah, não é religioso. Não é que você está me ameaçando que a hora que eu chegar no céu você sabe que não deve citar o céu ou o nome ou o ensino lá em vão. Não é religioso. 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 Ainda bem. Ainda bem porque esta hora é passando a volta por semana. É. Isso aí é para ficar fazendo aí, ó. Exatamente. Exatamente. Penalizar quem está errado. Fazer que fizer o imposto. É bem isso, mas a gente tem que ver tudo o que eu precisava no final do ano que a gente precisa me levar o mundo. Se eu andar direitinho, Guilherme, não tem problema. Não acontece nada. Cara, tu viu andando rápido? Eu parei e é ruim, cara. Eu nem vi vocês. A moto está irregular. A posição da moto está irregular. Aí tu tem que me mudar e deixar a moto? Sim. Não dá pra vocês dar uma modificação? Não, não dá. Não dá. Por isso que vocês são odiados pela população? Claro. Porque o cara trabalha de domingo a domingo, tá ligado? Eu estava indo trabalhar agora. E o cara tem que parar aqui pra receber a f*** de multa por causa da f*** de uma porta que está errada. Você baixa a bola e fala direito comigo, beleza? Senão tu vai com a delegacia ainda. Daí era a polícia militar que estava lidando contigo. Tá? Tu baixa a bola pra falar comigo porque tu vai preso, vai pra delegacia ainda, vai passar a semana na delegacia. É, eu passo também. Então tu baixa a bola pra falar comigo. Eu estou te respeitando até agora. Até o momento eu estou te respeitando. Eu também estou te respeitando. Pô, mano. Meu. Vai dizer que é verdade, mano. Cara, trampa a final de semana inteira, a semana inteira pra chegar a final de semana, que é o lazer do cara. Aí o cara é multado ainda. Ah, a topa da delegacia vai se empinando. Vai se empinando, f*** de merda, mano. Meu Deus do céu, cara. Ó, f*** de merda, cara. Vai lá, tu vai tirar ela e vai ganhar, mano. Entendeu? Sem pau do guincho. Duzentos de multas. É isso aí, mano. É isso aí, mano. Que merda, cara. Só pra me entender o quanto mais ou menos vai dar pra tirar ela? Pra amanhã, em torno de 360 reais. É isso aí, mano. Que merda, cara. Vamos lá então, parce. Vamos embora. Vamos pra casa e... O que é isso? O que é isso?